Você que está pensando em desistir Pensando que Jesus não há de vir E o inimigo tenta te impedir De você continuar A seguir os caminhos de Jesus Vida melhor Ele quer te dar Vida melhor é com Jesus Vida melhor Ele te conduz Na eterna luz Siga os passos de Jesus Você nunca imaginou Que Jesus morreu um dia Por mim e por você Ele é a solução Só Ele é a salvação Em toda nação Nunca largue a sua cruz Siga em frente com Jesus Até o fim Você nunca imaginou Que Jesus morreu um dia Por mim e por você Ele é a solução Em toda nação Nunca largue a sua cruz Siga em frente com Jesus Até o fim Até o fim Vida melhor Ele quer te dar Vida melhor É com Jesus Vida melhor Ele te conduz Na eterna luz Na eterna luz Siga os passos de Jesus Você nunca imaginou Que Jesus morreu um dia Um dia por mim e por você Ele é a solução 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 Em toda nação Nunca largue a sua cruz Segui em frente com Jesus Até o fim Até o fim Até o fim Até o fim Você nunca imaginou Que Jesus morreu na cruz Um dia por mim E por você Ele é a solução Só Ele é a salvação Em toda nação Nunca largue a sua cruz Segui em frente com Jesus Até o fim Até o fim Segui em frente com Jesus 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 Obrigado.